Senhoras e jurados, é na brincadeira do boi bumbá Que cantamos do nosso quintal para o mundo E bem como diz o poeta Aqui a Amazônia virou mundo Emude, Parintis é meu país Quem está esse grande artista do caprichoso, meu amigo Munde É o brincador de boi Já ensinando, fazendo os ensinamentos para o seu filho Nosso futuro artista caprichoso Alegoria linda, senhores jurados Mostrando o cotidiano da francesa Do nosso bairro querido, tradicional Do boi bumbá caprichoso Viva Os poetas populares Viva J. Carlos Portilho Viva Arlindo Júnior Viva Ronaldo Barbosa Viva Raimundinho Dutra Viva Clim de Araújo Concorrendo ao item de número 15 Figura típica regional O brincador de boi Item 16, alegoria Do artista Macói Cardoso Item 15, figura típica regional Que vem trazendo Item 15, figura típica regional Item 15, figura típica regional Filha do folclore Olha o papo de rock e cintia aí É o cabelo que faz o boi Mestre da cultura popular Transpita em seu ensinamento A vição presente Mostra como faz a festa Talas trançadas, bobas dos caboclo Galera do bingau E dos cavalos da vaqueira Dá o bingau desse pra mim Viva Clim de Araújo Inspiração reduziu A cantiga de metra se loca A entoar Revoluir, reivindicar Viva Clim de Araújo Que a vontade se vai produzir É do meu amigo tristeza Confeccionando os cavalinhos No passo Na tala, no cibó Na vibra Sua grande tristeza Artista do banho caprichoso Que eu não sei A cidade a dançar E começa a descer narela Narela Meu brinquedo Caprichoso e estupido em paz Que linda alegoria Feito na arte Feito de gente Que faz pra filho Por todos os tempos Ela pisa narela Vou brincar Com a palminha Na palminha Essa é da torreza A poesia Dois pra lá e dois pra cá Sou brincador de pôr Eu sempre quero brincar Viva Clim de Araújo Que a gente quer Viva Clim de Araújo Que a gente quer Do folclore Onde azul e branco Repassando a tradição Caprichoso vem chegando Levantando a multidão E não é fake não Ela toca mesmo Vai minha rainha Toca aí Concorre